Tô querendo bola um plano Tô querendo bola um pouco e a gente vai te ver e aí Tô querendo bola Olá Alô, moto Alô 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 Alô, eu quero dizer Vai ter que trocar as ideias, velho. E aí, mano, o que que aconteceu? Pode encostar aí. Não, pode encostar sim, cachorro. Chega aí. Eu tô chegando. Tô querendo bolar um plano Que eu vou ficar rica esse ano Foda-se toda mentira do mundo A favela tá vencendo mano Quem disse que nós não é nada Só conhece nós pela metade Não viu meu começo, não sabe da história Tem hoje longe pra caralho Tô querendo bolar um plano Que eu vou ficar rica esse ano Foda-se toda mentira do mundo A favela tá vencendo mano Quem disse que nós não é nada Só conhece nós pela metade Não viu meu começo, não sabe da história Tem hoje longe pra caralho E a luz que me ilumina É de roubar minha brisa Cabelo, sol, vento, brisa no talento Minha lua, minha vida, meu Deus, tu me liga Que hoje vai ter barco Vou te trombar mais tarde Fumando um beck a noite inteira Só não bate a nave Tô querendo bolar um plano Que eu vou ficar rica esse ano Foda-se toda mentira do mundo A favela tá vencendo mano Quem disse que nós não é nada Só conhece nós pela metade Não viu meu começo, não sabe da história Tem hoje longe pra caralho Tô fazendo dinheiro no corre Dinheiro não é meta de vida Humildade nós trouxemos de casa Foda-se o seu caixa, sua mordomia Foda-se o luxo, foda-se o mundo Foda que eu vivo ao redor disso tudo Minha mente predomina na guerra das vozes dos meus inimigos Prata maldita e dinheiro sujo Salve pra dama que me viu no lixo Ritmo, arte, poesia suja Vagabundo nato reconhece isso Prata maldita, dinheiro sujo Salve pra dama, me viu no lixo Ritmo, arte, poesia suja Quebrando tudo dentro do momento Essa porra nunca foi um talento Foi um modo de sair dessa vida Perdi meu pai, meu amigo Mais rica Quebrando tudo dentro do momento Essa porra nunca foi um talento Foi um modo de sair dessa vida Perdi meu pai, meu amigo Mais rica Tô querendo bolar um plano Que eu vou ficar rica esse ano Foda-se toda mentira do mundo A favela tá vencendo mano Quem disse que nós não é nada Só conhece nós pela metade Não viu meu começo, não sabe da história Tem hoje longe pra caralho Tô querendo bolar um plano Que eu vou ficar rica esse ano Foda-se toda mentira do mundo A favela tá vencendo mano Quem disse que nós não é nada Só conhece nós pela metade Não viu meu começo, não sabe da história Tem hoje longe pra caralho Tem hoje longe pra caralho A sede da gravadora Ratazana Records foi invadida no início da madrugada desta sexta-feira A polícia foi acionada após o disparo dos alarmes Ao chegar no local, o diretor da gravadora foi encontrado com os dedos presos em uma ratoeira Há suspeitas que a invasão tenha sido cometida pelos ex-artistas da gravadora Sanjou e Gomes Freiteira Nas redes sociais a dupla nega o envolvimento Mas deixa a seguinte mensagem Se houve algum assalto, acreditamos que só estavam tentando pegar o queijo de volta Essa foi a edição das duas Para mais informações, acompanhe o noticiário da manhã e o nosso portal online de notícias Boa noite Boa noite